Achou um easter egg super foda, que muita pouca gente sabe no GTA 5. Vamo lá, fechou. Davi, vamo lá, churrasco pra fruto. Pera aí Igor, eu tô... Pô, agora eu vou te conversar de novo. Você... Depois você joga. Mas depois você faz. Você falou isso já várias vezes, depois você joga. Não, eu vou, eu não vou. Depois você joga. Não! Não! Calma, eu não vou fazer nada. Você vai jogar depois de saber. Eu não quero jogar. Eu não quero jogar depois. Não! Todo mundo já almoçou, só falta você. Eu vou! Depois! Calma, tua carne fica pronta. Eu não quero fazer! Dá-lhe porra, vai pro campo. Depois, depois eu jogo. Comer depois, você me entende. Vem cá ver, tá tudo pronto. Eu não quero. Eu não quero comer essa merda. Eu não quero comer essa merda. Tá... Não tá mal passado. Dá uma olhada. Vem cá ver isso. Isso aqui tá mal passado. Tá mal passado. Eu gosto de tudo bem passado, porra. Ó, você para de gritar. Fala palavrão. Senão eu não vou te devolver essa merda aqui. Porra! Por favor! Por favor! Porra! Ó, você quer sequer? Não! 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 Perdão de humanidade! Não! Tem conserto, não tem? Tem tudo, tem conserto. Deixa eu apagar o fogo. Não é porra? Não sei, não tem. Eu vou colher daqui. Eu vou levar. Olha o que você fez. Destruiu o videogame. Tem conserto. Você promete que você tenha? Prometer? Eu posso prometer que eu levo para arrumar. Mas não tem conserto isso. Eu só não posso prometer que vai ficar bom. Mas eu acho que dá para arrumar. Você não me leva em passado? Está super bem passado isso aqui dentro. Onde você enfia o cartucho para poder enfiar o espreito? Ali, olha. Ali, olha. Do outro lado. Aqui? Não. Não. Para! Para! Espera. Espera. Para! 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 É só mandar trocar a caixa. Fica bom. Para! Para! Para de filmar! Para! 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 Para!